E assim começa a minha rotina As 5h38 da manhã, não é fácil não Aqui de 7 horas da manhã O Efraim quando vem ver fica desesperado Olha onde eles gostam de ficarem aqui Todo dia tem que fazer isso aí E hoje aproveitar que o dia tá lindo É isso aqui que eles gostam galera Se você tiver oportunidade também, faça isso O Efraim tentando aparecer na câmera Porque ele não gosta de tomar banho ali E aquele caponete sempre, aquele carinho gostoso Eles amam Mas também gosta de aprontar Então sempre tem que ficar de olho Olha isso Olha onde a outra está ali Tá escondidinha E eu sempre de olho Eles são safadinhos demais Olha lá, escondidinha Aí eu vou pegar ela Não posso confirmar, mas os Agapones Eles amam banho mais do que as calopsitas Praticamente todos os dias eles tomam banho Olha aí, banheirinha gostosa pra eles Eles aproveitam demais Olha, e não param E como sempre, ele, o Efraim querendo aparecer Ele não gosta de tomar banho aí de nenhuma forma Vem Bela, vem Vem cá Vem Vem Bela Vem Vem Bela Vem Vem Bela, vem Eeeh Toda essa briga aí pra receber carinho galera É assim Se não der carinho, olha o que ele faz Barraqueiro E como sempre, não pode faltar, né O Efraim com seu famoso pregador Que não desgruda, é o tempo inteiro Eu sei que aqui não é a fazenda Né, tão pouco o Big Brother Mas sempre tem a planta, né Olha a nossa planta aí E esse aqui é o espoleto Eu não paro em nenhum lugar Fica pra um lado e pro outro Enquanto aquela ali A planta E esse aqui vai ser o café da manhã deles Tem o pimentão Amarelo E o vermelho Tem A cenoura Tem o couve Tem a vagem E é isso aí galera Vamos sempre incentivar eles Comerem essas comidas naturais aí Que é muito bom pra saúde deles É muito top E essa é uma das rotinas, ó Aqui Tá afogada aqui, ó Aí como vocês podem ver Eu já finalizei o café da manhã deles Esse aí no meio, galera É a sementinha do pimentão Que eles amam demais Então você corta o pimentão E deixa a sementinha Que eles gostam pra caramba Aí dos agapones Esse é o pratinho dos agapones O outro é das falopsitas E aí eles já fazendo a festa Mas a Jade ali, ó Ela não deixa chegar perto da gaiola dela não Ela fora tudo bem Mas perto ela não deixa Agora são 8 horas 8h05, 8h10 Finalizando aí o cafézinho da manhã deles E a minha rotina de ar Eu deixo o like Um forte abraço